Olá, meu nome é Newton Lula, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que assunto importante para a nossa saúde. 5HTP, serotonina, você já ouviu falar do triptofano, 5HTP? Eu vou comentar agora para você. Você já pensou em consumir? Você já consumiu? Você conhece o que os estudos mostram sobre o triptofano, sobre o 5HTP, hidroxotriptofano? Já ouviu falar? Quer sentir com a cansaço? Sumiu? Fadiga? Sumiu? Quer dormir melhor? Quer ter esse que pode ser a substância? Pode ser a substância da felicidade, da disposição. Você já ouviu falar? Eu vou explicar para você de maneira simples, rápida e fácil sobre o triptofano, sobre o 5HTP. Esse vídeo é para você. Mas antes de seguir esse conteúdo bem resumido, bem didático, para te esclarecer, eu vou pedir para você clicar no curtir. Já clicou? Muito obrigado pela sua inscrição aqui no área de treino. Já mais de 200 mil inscrições, quase já 2 mil vídeos. 2 mil vídeos para você. Ative aí as notificações. Bom, o triptofano é um aminoácido essencial. Ele vai no corpo se transformar em 5HTP, que é um precursor da serotonina, que vai deixar você mais disposto, mais disposta, mais alegre, como se fosse a felicidade, o bem-estar, o cansaço, a fadiga, praticamente vão desaparecer. Já ouviu falar na serotonina? Sim, mas para isso você precisa do triptofano e antes do 5HTP. E aí as questões são, as perguntas são, o que é melhor? O triptofano ou o 5HTP pode atuar até como antidepressivo. Claro, pergunte para o seu médico, pergunte para a sua nutricionista, siga a prescrição médica, mas certamente o 5HTP ou o triptofano pode te auxiliar, sim, e ficar mais animado, sim, com certeza. Está presente em leite, carne, ovos, sim, o triptofano, mas olha a questão importante, conforme as pessoas, depende da pessoa, depende da idade, a absorção dos nutrientes, dos alimentos, começa a ficar prejudicada, inclusive também do triptofano. Se você tem alguma alteração no seu intestino, pode, certamente, se você suplementar com triptofano, aumentar a irritação, sim. Então o triptofano é ótimo? Sim. Mas qual que é a recomendação? O 5HTP, hidroxotriptofano, isso é excelente, porque não tem a ver com, teoricamente, com nenhum problema no seu intestino. Sim, então o 5HTP sublingual, os estudos trabalham aí, mostram próximo de 50mg por dia, 50mg por dia do 5HTP, vai acabar insônia, provavelmente, ansiedade, depressão, ajuda muito a analisar. Pergunte para a sua nutricionista, ela vai te confirmar para o seu médico, 5HTP, para dormir melhor, é o hormônio da saúde, da felicidade, certamente vai promocionar o aumento da serotonina. Então olha que interessante, bem-estar. Esse vídeo foi para te mostrar, esclarecer, que o triptofano e o 5HTP são excelentes precursores, o aminoácido da serotonina, que vai te dar o bem-estar. E entre o triptofano e o 5HTP, os dois são ótimos, mas certamente o 5HTP, se você tiver algum problema no intestino, não vai ter tanto problema assim, porque ele vai ter o efeito sim no sistema nervoso, melhorando a ansiedade, a insônia, o cansaço, a fadiga vão sumir, e você vai ficar mais alegre, mais feliz, certamente com mais serotonina, que é o princípio dos antidepressivos, melhorar, aumentar a sua serotonina. Então, triptofano, ótimo, 5HTP, excelente. Curtiu esse vídeo? Quer saber muito mais? Te espero aqui, YouTube, área de treino.